Olá, devido a inúmeros pedidos de vocês, resolvemos prosseguir com a realização de lives aqui no nosso canal do Grupo Shua, para tentar evangelizar de uma forma diferente. Pedimos encarecidamente que se vocês já apreciam os nossos conteúdos, divulguem essa live em suas redes sociais e compareçam ao vivo, no dia, para participar com comentários. Isso serve para o YouTube divulgar melhor as lives do nosso canal e para que nós possamos confirmar que esse realmente é o caminho que Deus quer para nós. Pensamos em convidar leigos e padres relevantes, ligados ao nosso conteúdo escatológico e de aparições marianas para as nossas lives. Nessa nossa segunda live, convidamos o famoso padre Francisco Amaral, que é um irmão muito querido do nosso canal, para uma conversa sobre os tempos proféticos em que estamos vivendo. Vamos traçar algumas possibilidades de linhas do tempo com os principais eventos que estão previstos para ocorrer. Paz e bem!